Você tá perto de mim, tá tudo bem Eu tô lá no vento escuro a hora Mas é pra te ver mais cedo eu posso ir Vem mais tarde Sou do povo todo dia Vivendo essa agonia que me tira a paz Um dia te dar um convívio Vendo saudades tuas, eu não te amo mais É um bacante pra sofrer e ver Eu sou uma bacia linda Pra morar com a menina Meu remédio é você Não dá pra esquecer o cheiro, o olho do cabelo vai iluminar Minha vida é bacana, não tem graça, mas amo você até não ficar tudo bem Eu morro a gente por hora Mas é pra te ver mais cedo eu posso ir Vem mais tarde Sou do povo todo dia Vem mais tarde Que me tira a paz Um dia te dar um convívio Na hora de tudo a tudo vai Mas tem amor assistante Não tem o açante Pra sofrer e ver Pra formar a minha vida, pra curar a minha vida, meu remédio é você